A campanha de vacinação contra a raiva acontece todos os anos e é organizada pelos alunos do oitavo e nono semestres do curso de medicina veterinária da UFSM. Esse ano essa campanha vai acontecer no dia 1 e 2 de setembro e vai ter 32 postos de vacinação na cidade inteira. Ela é das 8 da manhã até as 5 da tarde. Quem coordena essa iniciativa é o professor Eduardo Flores, que está aqui comigo e vai responder algumas questões que a gente tem. Tudo bem, professor. Pode explicar para a gente o que é a raiva e quais são as principais formas de prevenção e a importância dessas formas de prevenção serem divulgadas? A raiva é uma doença causada por um vírus que afeta todos os animais de sangue quente, entre os quais mamíferos. Afeta cães, gatos, bovinos e inclusive o homem. Além de morcegos. É uma doença que não tem cura, é 100% fatal. Então, a única forma efetiva de prevenção é a vacinação das espécies susceptíveis. Então, essa vacinação antirrábica acontece há mais de 40 anos e o objetivo dela é manter a nossa população de cães e gatos imunes ao vírus. Esse vírus, nos últimos anos, não tem circulado na cidade de Santa Maria. Provavelmente também pela vacinação, mas circula em ambientes rurais muito próximos, em Itaara, Mata, Pinhal Grande, cidades próximas, tem a circulação desse vírus. Então, é importante para que esse vírus não seja introduzido na população canina, que nós mantenhamos essa população sempre bem imunizada. E de que forma que é feita essa campanha? Como é que é o funcionamento dela lá no dia? A campanha vai se desenrolar dia 1º e 2º, sábado e domingo, de 8h às 5h da tarde, em 32 postos de vacinação. Esses postos podem ser acessados no Facebook, Campanha de Vacinação contra a Raiva. Aí estão listados os postos, a localização dos postos. Todo animal, todo cão e gato com idade superior a 4 meses, que não esteja gestante, deve ser vacinado. Também exclui-se dessa vacinação algum animal que esteja doente por ocasião da vacinação. Então, fêmeas, prenhas e animais doentes ou animais muito jovens, o pessoal deve esperar 2 ou 3 meses para ir a uma clínica para fazer a vacinação. Então, não se recomenda a vacinação dessa categoria de animais. Fora essas categorias, todo cão e gato deve ser vacinado. E há quanto tempo é feita essa campanha? Essa campanha é feita há mais de 40 anos, sempre promovida, organizada pelos alunos do curso de medicina veterinária da Universidade, sob nossa coordenação há 20 anos e apoio da coordenação do curso de veterinária. Então tá, professor, muito obrigada. Então, lembrando que dia 1 e dia 2, sábado e domingo, vai haver essa campanha de vacinação. A vacina custa 10 reais e também lembrando que prevenir também é um ato de amor.